Olá, muito boa noite, está no ar mais um plano de jogo aqui na TVE e vamos aos destaques do esporte desta quinta-feira. Inter vence o América Mineiro e é líder isolado da Série B. Brasil será sede do Campeonato Sul-Americano de Badminton. Atletas da Univates chegam ao pódio no Sul-Americano de Ginástica. E na entrevista, vamos falar sobre o Campeonato Gaúcho de 77. Foi um jogo complicado, mas o Colorado se impôs em campo. Num beira-rio cheio, o time venceu o América Mineiro e conseguiu assumir a liderança isolada da Série B do Brasileirão. Começo de jogo e Edenilson passa para Damião que dispara e levanta o torcedor na arquibancada. A bola sai para a sorte do goleiro americano. Agora é D'Alessandro cobrando falta. A bola passa da barreira, mas João Ricardo, bem colocado, defende. Sacha pela esquerda, bate colocado e o goleiro João Ricardo dá um tapa a Salvador. Lance de muito perigo. Mas aos 27 minutos, não tem jeito. D'Alessandro cruza de pé direito e Edenilson cabeceia para o fundo da rede. Gol colorado, festa no beira-rio. Doze minutos depois, ataque do América pela esquerda. E Lua chuta cobrindo Danilo Fernandes e empatando para o Coelho. Tudo igual. Mal começa o segundo tempo e Alemão cruza na cabeça de Pottker. A bola bate no travessão. Falta para o América. Pará a cobra e leva muito perigo a meta de Danilo, assustando todo mundo. De novo, o Coelho no ataque. Depois de bela jogada, Edno chuta para Danilo Fernandes salvar. Muito perigo no lance. Faltando cinco minutos para o final, Wendel lança. Camilo ajeita de cabeça para Nico Lopes fazer um golaço e pôr o Colorado na liderança isolada do campeonato. E atenção, você de casa também pode assistir Inter e Santa Cruz neste sábado, às quatro e meia da tarde, no Gigante da Beira Rio. Atenção, o primeiro que ligar aqui para o telefone da TVE, o 3230-1530, repetindo, 3230-1530, ganha um par de ingressos para o jogo. Mas não adianta simplesmente ligar, viu? Eu tenho que responder a seguinte pergunta. Qual o nome e horário do programa aqui da TVE que traz entrevistas, bastidores e quadros especiais exclusivos sobre Inter e Grêmio, disponibilizados de maneira inédita em TV aberta, uma parceria com os clubes e com o canal Premier? Você sabe? Se souber, liga para nós, diz o nome do programa e o horário. Depois, basta dar o seu nome completo, o número do RG e confirmar que pode vir aqui buscar os ingressos na recepção da TVE, mediante a apresentação do seu documento. Lembrando que tem que ser a própria pessoa que tem que vir aqui buscar, tá? Os ingressos ficam disponíveis amanhã, sexta-feira, entre 10 da manhã e 6 da tarde. E o par de ingressos fica, então, disponível para vocês retirarem aqui na portaria da emissora. O nome do ganhador eu conto no final do programa, combinado? E agora, no plano de jogo, vamos falar sobre aquele que é considerado o maior gauchão de todos os tempos, o estadual de 1977. No estúdio com a gente, o escritor Daniel Sperb Rubim, que lançou muito recentemente, agora na segunda-feira, né, Daniel? Na segunda-feira o livro foi lançado. E foi um sucesso o lançamento, que eu sei, né? Foi. Em primeiro lugar, boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite. É a oportunidade de estar aqui falando com os telespectadores da TVE. O livro foi lançado segunda-feira, agora, no dia 25 de setembro de 2017. E o dia foi escolhido, por mim, como um acordo com a editora, porque era exatamente o dia dos 40 anos em que o André Catimba, que está aparecendo aí na foto do livro, fez o gol do título e deu esse salto espetacular que foi interrompido pela metade. E essa foto, então, é o símbolo, né? Um verdadeiro, uma foto muito emblemática, muito simbólica para a torcida do Grêmio. E, então, dia 25 de setembro é porque completou 40 anos daquele título. Pois é, e tu me comentavas que foi um sucesso esse lançamento. Teve muita, muito torcedor que foi lá acompanhar. E também muitos ex-jogadores, jogadores da época, né? Sim, sim. Foi tudo como eu imaginei, como eu queria que fosse, né? Vários ex-jogadores vieram, o Oberdan, o Éder, o André Catimba, o Jura, o Antieto, o Tarciso, o Cassiá, o Jorge Leandro, né? Vários ex-jogadores estiveram aqui e centenas e centenas de torcedores também estiveram lá para pegar o autógrafo dos jogadores e também para pegar o meu autógrafo e para comprar o livro. E, felizmente, a primeira edição, né? Que eram 500 exemplares e ela praticamente se esgotou na noite do lançamento, né? Tanto é que eu estou conversando com a editora para já trabalhando numa segunda edição, porque a primeira está praticamente esgotada, né? Os 500 exemplares praticamente se foram na noite, sobraram cerca de 20 exemplares só. Que legal. A gente está vendo algumas imagens aí daquela época do Grêmio Campeão Estadual de 77, que foi bem quando o Grêmio interrompeu oito anos de hegemonia do Inter em campeonatos estaduais. O que tu lembra daquela época e como é que foi essa pesquisa para esse livro? Eu escrevo isso no livro e talvez eu tenha que contextualizar um pouco do porquê que eu fui escrever um livro sobre um campeonato gaúcho numa época em que o Inter e o Grêmio são presenças frequentes na Libertadores da América e que os campeonatos estaduais estão esvaziados. É que esse campeonato, para a torcida do Grêmio, ele foi muito, muito simbólico, muito emblemático, porque na época o Inter era octa-campeão gaúcho, tinha superado a série do heptacampeonato do Grêmio, que tinha sido de 62 a 68, e além de ser octa-campeão gaúcho, o Inter era bicampeão brasileiro. Então, foi o melhor momento da história do Inter, foi o melhor time da história do Inter, eu via aquele time jogar, e foi o pior momento da história do Grêmio. Então, por conta disso tudo, aquele campeonato adquiriu um simbolismo muito grande, e não por acaso, muitos gremistas, e eu digo isso no livro também, aquele campeonato foi uma espécie de divisor de águas na história do Grêmio. Não por acaso, apenas quatro anos depois o Grêmio se tornou campeão brasileiro e apenas seis anos depois o Grêmio se tornou campeão da América e do mundo. Então, se a gente parar para pensar, talvez não tenha paralelo na história do futebol, um clube que em apenas seis anos tenha saído do inferno de um octa-vice-campeonato para o paraíso de campeão da América e do mundo. Então, daí a importância daquele campeonato. E como é que tu fez a questão da pesquisa toda? Claro, muitas coisas tu lembra, lembrava da época, mas eu sei que tu pegaste os quatro jornais principais aqui do Rio Grande do Sul. O livro, na verdade, ele tem poucas coisas da minha memória. Tem algumas interpretações e alguma coisa da minha memória. Eu sempre soube, desde que eu tive a ideia de escrever, que eu precisaria folhear todos os jornais da época. Eu fui lá para o Museu Hipólito José da Costa, o Museu da Comunicação Social, e durante um ano e meio eu posso dizer, eu li todas as páginas de esporte de todos os quatro grandes jornais de Porto Alegre no ano de 77. Folha da tarde, Folha da manhã, Correio do Povo e Zero Hora. Eu li tudo. E no meu livro, todo o meu relato é 95% baseado, então, nas matérias jornalísticas da época, mas eu reproduzo muito as opiniões dos jornalistas da época. Como o livro é escrito por um gremista, eu não queria que ficasse só a minha visão, porque, naturalmente, a minha visão é a visão de um torcedor. Então, eu queria também dar visão do que os jornalistas exigiam na época. Inclusive, no livro aparece a visão de jornalistas que já na época eram identificados com o Inter, como o Ibsen Pinheiro, o Cid Pinheiro Cabral e o Ivo Correia Pires. Além disso, tem as opiniões que, na época, já eram lendários, o Lauro Quadros, o Paulo Santana, o Edgar Schmidt, o João Carlos Belmonte, Antônio Carlos Porto e por aí vai. Então, claro que o livro tem a minha opinião, claro que o livro tem o viés de um torcedor, mas o livro também tem as opiniões dos jornalistas da época, porque eu achava que isso é o que faria com que eu pudesse levar o torcedor para o ambiente da época. Porque 77, 40 anos atrás, era tudo muito diferente do que é hoje. Sim, não se tinha internet, a facilidade de acesso à informação como a gente tem agora. Daniel, quem tiver interesse, então, em adquirir o livro, que eu sei que tem pouquíssimas edições disponíveis, enfim, vai estar sendo lançada uma segunda agora, né? Tu falaste. Isso, nós temos contato com a editora AGE. Eu não sei, Cris, se o telefone vai aparecer. Eu tenho o telefone aqui. Eu tenho o telefone, pode dar o telefone ali, apareceu. Apareceu. 3-2-23-9-3-8-5. Quem quiser comprar o livro, então, restam 20 ou 30 exemplares, faça contato direto com a editora, mas a gente está trabalhando já numa segunda edição que deverá ser lançada na Feira do Livro. Mas vai tudo ser divulgado. Então, tá. Quem não conseguir agora, então, pode ficar tranquilo, que na Feira do Livro vai ter sessão de autógrafos também. Vai ter também no dia 11 de novembro, a partir das 18h30. Que legal. Já fica o convite, então, para os nossos telespectadores. Daniel, muito obrigada pela presença. Obrigado. E volte outras vezes aí para falar mais sobre esse livro, porque tem muito assunto, né? Vamos falar agora de badminton, porque tem competição internacional em dezembro no Rio de Janeiro. Confere aí. O Brasil será a sede do Campeonato Sul-Americano de Badminton este ano. O torneio será realizado na Arena Carioca 1 do Parque Olímpico da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, de 5 a 14 de dezembro. Serão disputadas as categorias jovens e adultos por equipe individual. No continente sul-americano, o Brasil figura como potência e é favorito na competição. Nas Américas, só fica atrás de Estados Unidos e Canadá. E a equipe de ginástica da Univates participou entre os dias 12 e 17 de setembro do Sul-Americano de Ginástica. A competição foi em Paipa, na Colômbia. Os três atletas da universidade trouxeram bons resultados para a Lagiado. Detalhes você confere na TV Univates. Na Univates, a ginástica tem cerca de 10 anos. Trabalho pioneiro na região que a cada ano colhe frutos positivos. Nesse mês, as conquistas foram em território estrangeiro, no sul-americano. Participaram três atletas da instituição nos aparelhos trampolim individual e sincronizado, e duplo mini trampolim. E os resultados foram positivos. O destaque realmente foi com a dupla do Igor e o Gustavo. Foram atletas que participaram junto do trampolim sincronizado, que é um aparelho com o qual a gente utiliza, na verdade, os dois trampolins. E os atletas devem saltar sincronizados, fazer os mesmos elementos ao mesmo tempo. Quanto mais sincronizado, maior a nota. Então, eles conseguiram ficar em segundo lugar da América do Sul, no campeonato sul-americano, ganhando de países como Colômbia, Argentina. Então, foi um resultado muito importante para nós. A competição que reúne países da América do Sul serviu de termômetro. Segundo o treinador da equipe de ginástica da Univates, o grupo da instituição está cada ano mais forte nas competições nacionais e internacionais. Então, a gente conseguiu perceber como os nossos atletas estão, não só a nível nacional, como a gente já tem uma boa referência, né, com muitos títulos nacionais, mas agora internacionalmente, né. Então, a gente consegue perceber que nós estamos realmente muito perto desses outros países e que nós temos grandes chances a conseguir medalhas cada vez mais expressivas dentro da modalidade. E o plano de jogo fica por aqui. Infelizmente, ninguém acertou o nome do programa e o horário de exibição que vai ao ar aqui o nosso programa, o TV Granal. Vou dar a dica para vocês. O nome é TV Granal. Ele vai ao ar todos os sábados, às duas horas da tarde. Então, como ninguém acertou o nome do programa nem o horário, a gente vai disponibilizar esses ingressos através das nossas redes sociais. Presta atenção, então, nas redes sociais da TVE, que em seguida tem nova promoção. E você fica agora, então, com o programa Panorama. A gente volta amanhã, neste mesmo horário, 7 horas da noite. Até lá. Beijo.